Olá pessoal, hoje estou aqui para a demonstração deste pré-amplificador, um pré-amplificador da marca Signus, marca clássica indústria nacional dos anos 80, esse aqui é o CP800, ok? Bom, esse equipamento aqui eu estou colocando ele à venda, então durante o vídeo aí provavelmente vai indicar o link para o anúncio dele, já vou falar sobre isso, e nesse vídeo a gente vai verificar tanto o funcionamento desse equipamento, também o estado de conservação, então se você tem interesse em um pré-amplificador da linha 800 da Signus, ou um pré-amplificador aí para o seu conjunto, para o seu equipamento, assista o vídeo até o final. Bom, então CP800, pré-amplificador da linha 800, esse equipamento aqui eu estou colocando ele à venda, então aqui o primeiro link que eu vou deixar na descrição aqui do anúncio, do vídeo na verdade, vai ser o link para o anúncio dele. Lá no anúncio você vai verificar fotos, uma leve descrição, valor do equipamento, valor do frete para a sua região, mas se você tem interesse mesmo no equipamento, o ideal é assistir o vídeo até o final aí, porque eu vou dar todos os detalhes desse equipamento. Então, primeiro link aqui, o link para o anúncio do equipamento. Vamos lá, vamos ligar ele aqui, já ligo ele, ele já desarma, já acendeu tudo aí, vamos ver se ele está entrando o áudio. Então, já entrou o áudio aí, até esqueci de colocar, eu vou ter que mexer aqui, vou ter que acabar colocando numa música mais que não tenha problema de direitos autorais, agora vai, quer ver? É, aqui não tem direitos autorais. Bom, então é isso, CP800, quais são as funções do CP800? Tecla Power, como o senhor deve ter visto aí, tecla Power, aqui você tem um LED verde, que aciona quando você está com o equipamento acionado, ligado, né? Aqui você vai ter três teclas, a primeira aqui é o filtro subsônico, a segunda aqui é a eliminação do tone, quer dizer o quê? Você consegue deixar ele flat, sem atuar aqui e atuando aqui, tá? E aqui é a entrada EPL. EPL é uma entrada que a Signos costumava usar nos seus pré-amplificadores, por quê? Porque em vez de você usar o teu tape monitor para utilizar um equalizador, pode ser um equalizador, seria para o equalizador, mas pode ligar aqui uma câmera de eco, alguma coisa. Então é uma função específica para um auxiliar, né? Para um aparelho auxiliar como um equalizador, uma câmera de eco, alguma coisa assim. Então aqui você tem a entrada EPL. Continuando, aqui em cima você tem a tecla Mono estéreo, aqui Loading, reforço de graves e agudos, MUT, tá? Continuando, aqui você aciona e desaciona o... Aqui você tem um filtro, né? Que seria o eliminador de ruído. É quase um NR800 embutido nele aqui. Então você aciona aqui o NR e você desaciona. Aqui você tem um volume de nível. Ó, vou baixando aqui, ele vai baixando o nível do meu filtro, ok? E são três LEDs que vão te dizendo aqui quais são os níveis da filtragem que está fazendo aí. Aqui a gente tem 16K, 8K e 3K. Então ele vai filtrando, você já vai ver isso aí funcionando, ok? Bom, aqui a gente vai ter os volumes. Uma coisa que eu gosto, particularmente no CP800, eu prefiro até o CP800 do que outros press aí, é justamente os volumes. Tanto os volumes como as regulagens no sistema deslizante, né? Você tem individual aqui, um canal. Outro canal. Então esse aqui, aqui a gente tem o volume. E aqui você tem as regulagens de graves, médios e agudos individuais por canal. Então aqui você tem um canal L e R individual. Graves, médios e agudos, a gente vai ver isso aí funcionando. Continuando as funções, aqui em cima a gente tem um conjunto de teclas para você selecionar a gravação, tá? Porque você tem que, quando você liga todos os equipamentos aqui, se eu estou, por exemplo, se eu estou escutando o tuner e quero gravar, aí eu venho aqui e aperto no tape 2 ou no tape 1. E aí o fono, para mim fazer a gravação do fono, tuner e auxiliar. Então aqui, ó. Recording, né? Seria seletor, para mim saber qual equipamento que vai jogar sinal para a minha gravação. Aqui a gente vai ter as duas conexões para tape, tape 1 e tape 2. Tape 1 e tape 2. Perceba, ele não é um tape monitor, porque aqui você já percebeu, ó. Acionei o auxiliar, acionei o tape, ele desaciona o auxiliar. Se fosse monitor, quando eu acionasse aqui, ele continuaria com o auxiliar acionado, porque ele está monitorando e o auxiliar teria que ficar acionado. Então ele não é um tape monitor, é só entradas para tape 1, tape 2. Aqui a gente vai ter a entrada para o toca-discos, aqui para o sintonizador, tuner, né? E aqui o auxiliar. Então basicamente de função é isso. Lá atrás você tem todas as conexões RCA. Tanto das entradas, aqui das saídas, como a própria saída do equipamento. Duas tomadas auxiliares de energia lá. Tá, é um pré bem completo. Para quem não conhece, eu acho que eu não fiz ainda um conheça o CP800. Na verdade, acho que eu vou fazer. Conheça o CP800 pré-amplificador da Signas. Eu não lembro se eu fiz. Se eu fiz, vou deixar aqui na descrição. Se eu não fiz, eu vou fazer ainda. Inscreva-se no canal, ative o sininho, que você vai ver lá. Provavelmente o vídeo conhecendo esse equipamento. E também posso fazer também uma opinião sincera sobre esse equipamento aqui. Beleza? Então é isso. CP800, a gente já viu aqui todas as funções. Vamos escutar mais um pouquinho aí. Opa! Agora tem que acionar o auxiliar, né? Senão ele não vai. Então como eu estava dizendo, aqui você tem os dois volumes. Tanto para um canal, como para o outro canal. Individual. Então eu posso equilibrar até os meus volumes, né? Meu balanço aqui, ele não tem balanço. O balanço dele é aqui, né? Aqui você vai ter as regulagens, tá? Então aqui você tem os agudos, ó. Vamos lá. Agudos. Agudos. De um lado. De outro lado. Médios. Médios. E os graves. De um lado. Graves do outro lado, né? E ele tem aqui... Deixa eu baixar um pouquinho. Ele tem aqui o centro. Então se eu quiser deixar fletado, né? Sem regulagem. Apesar que eu posso apertar aqui e ele vai ficar fletado. Mas aqui, ó. Então aqui é flat. Agora se eu quiser fazer isso e isso. Perceba que ele não mudou nada. Por quê? Porque eu estou desacionado o meu sistema aqui de tonalidade. Se eu soltar aqui. Aí ele vai atuar o sistema de tonalidade, tá? E a gente tem também o loaders aqui, né? Que é o reforço de graves e agudos também. Vamos ver? Ó. Sem. Com. Tá? E aqui o mute. Vai cair um pouco. Vou lá. Faço o que eu tenho que fazer. Tenho o telefone. O vizinho. Batendo no portão. Depois eu venho e solto. E continuo escutando o que eu estava escutando lá. Mão no estéreo normal. Ah. Vamos ver aqui, ó. Filtros. Filtros de baixa. Aqui seria o... O tônico, como eu já mostrei aqui. E aqui o EPL. Perceba que ele corta. Por quê? Porque se eu tivesse o equalizador ligado aqui. Entrando e saindo. Ele entraria com o equalizador acionado aí agora. Então basicamente é isso. Então vamos ver aqui também, né? Ó. Esse é o filtro dele, tá? É um eliminador de ruído. Mas você percebe que ele perde um pouco dos agudos também, ó. Ele vai filtrando, filtrando, filtrando. Até filtrar. Tá? E aqui eu... Abro o filtro. E aciono o filtro. Ou desabilito ele por aqui. Aqui já não funciona daí, ó. O que eu quero fazer funcionar é eu aperto. Ou abro inteiro. Ou fecho inteiro, tá? Até mais ou menos isso que ele tem aí. Bom, agora como esse instrumento está à venda, estou colocando ele à venda. A gente já viu aqui a maioria das funções. Eu já vou falar sobre o estado de conservação. Aqui as teclas, como é que elas estão. Eu vou testar aqui. O que eu tenho aqui? O fono. Vamos testar o tocadiscos. Deixa eu ligar ele aqui. Tá. Já habilitei. Ele vai entrar bem... Não, aqui, ó. Ó. Tocadiscos. Um lado. O outro lado. Tá? E as regulagens do tocadiscos. Só não posso deixar há muito tempo o áudio aí. Mas é o tocadiscos sim. Vou até voltar aqui, ó. Olha aí, ó. Tá? Então não posso deixar há muito tempo. A gente vai deixar o YouTube passar aqui. Vou ligar de novo. Corto. E abro. Então, tocadiscos. O que mais eu tenho ligado aqui? Eu tenho ligado um tape. Também no tape 1. Vamos ver aqui. Opa. Dá o play, senão não vai. E aqui? Aqui é a mesma coisa, ó. Quer ver? Todo aberto. Cortando. Todo aberto. Tá? Então aqui a gente testou o tape 1. O fono e o auxiliar. As principais, né? O tuner funciona sem problema nenhum. O tape 2 também vai funcionar perfeito, tá? Beleza? Então é isso aí. A gente testou todo ele. Agora vamos fazer o quê? Vamos... Ah, vou discriminar aqui o estado de conservação. Bom, é um equipamento em muito bom estado de conservação, tá? Todos os botões aqui, ó. Todas as teclas, os botões. Todos os botões de apertar, de puxa aqui. Como os de régua. Como esse aqui. Como esse, esse. Todos são originais em perfeito estado. Opa. Desarmou aqui meu tape, tá? O que mais? Os LEDs aqui também são originais em perfeito estado. Os pés. Os pés, esse tipo de equipamento da primeira geração da Sinus vem com um pé que ele encaixado, assim como a presilha acaba quebrando. Eu instalei pés novos aqui. Olha as fotos lá no anúncio que você vai ver os pés novos que eu instalei. Não é fácil de instalar, hein? Bom, isso aí é um assunto para um próximo vídeo que eu vou comentar em algumas coisas. Bom, inscreva-se no canal, ative o sininho. Continuando. Pintura de tampa original. Que é uma coisa difícil da Sinus, hein? Essas pinturas aqui normalmente começam a descascar o que se dá. Não. Pintura de fábrica original. Perfeito. Pretinho perfeito. Parafusos aqui originais. Parafuso embaixo original. Só faltam esses três parafusos que ficam aqui em cima, que são bem chatos. O que mais? A parte eletrônica dele, bem original, ele tem um relé, né? Quer ver? Eu vou ligar ele. Ele já arma o relé, então ele tem um relé também. O que mais? Cabo de força original. Os conectores RCA's originais. Como disse, a parte eletrônica original. A única coisa que está faltando nesse equipamento são os pinos de apertar o aterramento. Então aqui você tem dois conectores de aterramento. E faltam as travinhas, tá? Veja nas fotos lá. É a única coisa que está faltando. Painel perfeito. Perfeito. Serigrafia, que é uma coisa difícil também. Nesse equipamento é você encontrar a serigrafia perfeita. Inclusive aqui nos volumes, né? Que às vezes a pessoa acaba esfregando o dedo aqui e acaba apagando os volumes. Nesse equipamento não. Está perfeito aqui a serigrafia. Aqui a serigrafia perfeita. Perfeita também. Tem umas marquinhas no painel, algumas coisas, mas é bem pouca coisa. Não tem batida, amassado, nada. Perfeito. Os parafusos aqui também estão legais. Tudo certinho. Só um deles aqui que eu tive que fazer uma adaptação porque a pessoa perdeu. Para quem conhece o CP800, são coisas de minimalistas, digamos assim. De pessoas que têm um pouco mais de... sei lá. Bom, então aqui foi perdido uma travinha que vai no parafuso e coloquei outra trava aqui, que é diferente, tá? Mas o resto, as outras três são iguais aqui. O que mais? Bom, basicamente é isso, o estado de conservação. Se você tem um interesse em um CP800, dá uma olhadinha aqui no anúncio. Dá uma olhadinha nos concorrentes aí também, né? Para você ver o que o pessoal está vendendo por aí. Que é, inclusive, o que eu vou comentar aí, desse que eu falei aqui alguma coisa. Bom, CP800, da Signos, equipamento que eu estou colocando ali à venda. Se você tem interesse, link para o anúncio na descrição. O que mais? E se eu encontrar algum link de alguma coisa relacionada ali, também deixo na descrição aí. Vamos escutar um pouquinho, enquanto isso eu lembro de mais alguma coisa que eu tenho que falar. Deixa eu ver aqui, auxiliar. Réguas bem macias, né? Nada com o nosso duro, que você tem que ficar... Não, ó. Régua bem macia. Ó. E aí, ó. Então é isso aí CP800 que eu estou colocando na venda Link para o anúncio na descrição Ficou alguma dúvida? Ah César, você não comentou alguma coisa? Estou olhando aqui uma coisa? Está sim ou não está? Sempre me pergunta que eu sempre vou ser sincero E te responder com franqueza nesses equipamentos aqui Então é isso Inscreva-se no canal, ative o sininho É isso aí, valeu!